A maior história de amor da música brasileira chega em sua versão para o cinema esta semana no Globoplay. O romance improvável entre Eduardo e Mônica, imortalizado nas letras do grupo Legião Urbana, ganha cara no filme estrelado por Gabriel Leone e Alice Braga, que conta a história de amor entre a estudante de medicina que falava alemão e o rapaz que ainda estava nas aulinhas de inglês. Embora todo mundo conheça bem essa história, o filme é uma deliciosa comédia romântica oitentista que carrega toda a alegria e os desafios do romance entre os dois de forma leve e nostálgica. Dirigido por René Sampaio, que também transpôs a música faroeste caboclo do Legião para o cinema, Eduardo e Mônica estreia esta semana no Globoplay. Na série Uncoupled, que chega esta semana na Netflix, Neil Patrick Harris interpreta um homem que se vê solteiro depois de 17 anos de relacionamento. Quando o parceiro decide que não quer mais, ele de repente percebe que o mundo mudou muito desde a última vez que procurou por um namorado. Agora, perto dos 50 anos, vai precisar enfrentar o preconceito contra a idade e contar com o apoio dos amigos para navegar num novo universo de aplicativos de namoro e modas que não conhece. Dos mesmos criadores de Sex and the City e Modern Family, a série promete muitas risadas e uma agridoce visão sobre como é ser gay e solteiro aos 40 em Nova York. Após o Halloween de 1988, quatro amigas adolescentes são pegas no fogo cruzado de uma guerra entre viajantes do tempo e acabam transportadas para o futuro. Enquanto elas buscam uma maneira de voltar para casa no passado, elas são confrontadas com suas versões do futuro bastante diferentes do que elas imaginavam que seria. Para piorar a situação, elas acabam caçadas por uma espécie de polícia da viagem no tempo e terão que contar com o apoio umas das outras para sobreviver se quiserem voltar para o passado. Baseada em uma HQ de sucesso, a série Paper Girls estreia esta semana no Amazon Prime. Os fãs de cinema não podem deixar de ver Light and Magic, que estreia esta semana no Disney Plus. Dividida em seis episódios, a docu-série leva o público para os bastidores da Industrial Light and Magic, uma das maiores indústrias de efeitos especiais do cinema e um acesso nunca antes visto. Os espectadores aprenderão sobre a magia do cinema na ótica de George Lucas e terão uma visão única da empresa criada para realizar os efeitos especiais da saga Star Wars, que acabou moldando o cinema moderno na visão e inspiração de seu criador. E uma jornada pelos bastidores da empresa que inspirou toda a indústria de efeitos especiais como conhecemos hoje. Com mais de 350 filmes no currículo, como Indiana Jones, Vingadores, Piratas do Caribe, a criação da ILM mudou a forma de se fazer cinema até hoje e provou que nada é impossível. E ver como as coisas acontecem por trás das câmeras nessa indústria é simplesmente mágico. Para saber mais sobre os lançamentos dessa semana e conferir a lista completa, é só acessar pausadramatica.com.br